Olá família, olá crianças, aqui é a professora Geane do Instituto Oi Solidários, torcer e palavra cantada da turma do MG1A. Bom dia para vocês crianças e família, espero que vocês estejam todos bem. E a nossa vivência de hoje é música, vamos cantar e se divertir com as músicas de hoje, tá bom crianças? E eu espero que vocês gostem e se divertam aí bastante na casa de vocês com toda a família, tá bom? Então vamos lá, começar com a nossa primeira música de hoje, Super Joia. Vamos lá então? Um, dois, três. Super Joia Valoriza o bem Super Joia Não faz mal a ninguém Super Joia É um cano, é bacana Super Joia Faz um joia também A gente é assim E eu amo a você e a mim Um sujeito não mal Mas ele é também Um erro no legal Ele tá lindo do bem Tá bem Super Joia De dia ou de noite Toda semana Ele sempre está atento Ele nunca se engana Sem uma boa ação Acontece Ele aparece Super Joia Sempre acontece Super Joia Valoriza o bem Super Joia Não faz mal a ninguém Super Joia É um cano, é bacana Super Joia Faz um joia também Eu sempre nasci Igual a você e a mim Um sujeito não mal Mas ele é também Um menino legal Meu amigo do bem Super Joia Ele sempre está atento Ele nunca se engana Se uma ação acontece e aparece O super joia sempre acontece Aê, crianças, que delícia Que gostoso, de um super joia pra vocês, tá bom, crianças? E agora, vamos cantar a nossa segunda música Joaninha, tá bom, crianças? Vamos lá? Um, dois, três Joaninha vermelhinha De preta pintadinha Ela é muito pequenininha O braço faz cosquinha Quando começa a caminhar Joaninha vermelhinha De preta pintadinha Ela é muito pequenininha O braço faz cosquinha Quando começa a caminhar Joaninha, Joaninha Ia, 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 ô Do meu braço faz cosquinha Ia, ia, ô É muito pequenininha Ia, 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 ô Cabe dentro da caixinha Ia, 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 ô Ia, 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 ô Do meu braço faz cosquinha Ia, ia, ô É muito pequenininha Ia, ia, ô Cabe dentro da caixinha Ia, 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 ô Joaninha vermelhinha Joaninha vermelhinha De preta pintadinha Pelo jardim a passear É muito pequenininha No braço faz cosquinha Quando começa a caminhar Joaninha vermelhinha De preta pintadinha Pelo jardim a passear É muito pequenininha No braço faz cosquinha Quando começa a caminhar Joaninha, Joaninha Ia, 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 ô Do meu braço faz cosquinha Ia, 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 ô É muito pequenininha Ia, 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 ô Cabe dentro da caixinha Ia, 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 ô No braço faz cosquinha Ia, ia, ô É muito pequenininha Ia, ia, ô Cabe dentro da caixinha Ia, ia, ô Aê, crianças Que delícia Gostaram da música Da Joaninha Que legal, né? E agora vamos para a nossa Terceira música de hoje O senhor Michi Gato Vamos lá com a professora Um, dois, três O senhor Michi Gato Tem um palco de sapato Um palco de sapato Até parece rastrado Parece rastrado Uma noite de lua Na noite de lua Na beira do rio Na beira do rio Foi pescar a zentona Ficou resfriado Ficou resfriado O senhor Michi Gato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou capacete Astronauta virou Descubriu as estrelas Uma, uma, gostou O senhor Michi Gato Já não pega mais rato Está muito velho Para andar no telhado Para andar no telhado Rua vichu Rua vichu Na beira do rio Na beira do rio Mora um gato Gato no rio O vovô e seu tio O vovô e seu tio O senhor Michi Gato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou capacete Astronauta virou Descubriu as estrelas Uma, uma, gostou Michi Gato É muito especial Todo mundo comenta Ele queria voar Colocou capacete Astronauta virou Descubriu as estrelas Uma, uma, gostou Aê, crianças Que gostoso Que delícia Gostaram, crianças? Espero que vocês tenham gostado E se divertido aí na casa de vocês Com toda a família, tá bom? Um beijo bem gostoso Um abraço para vocês E tchau, crianças Tchau 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 Tchau